Uma morte chamou a atenção em Mato Grosso, em todo o Brasil. Foi a morte, no começo do ano de 2014, de José Tadeu, um homem de 48 anos, que faleceu depois de receber cerca de 3 mil ferroadas de abelhas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. O fato aconteceu na última semana. José Tadeu foi socorrido por policiais da Força Tática. Logo depois, o corpo de bombeiros foi até a cidade de Vila Bela para fazer a remoção da colmeia de abelhas que estava instalada no teto de uma igreja. E o capitão Guimarães ressalta os cuidados que esse deve ter ao ser atacado por animais. Primeiramente, trata-se de animais e que a gente só faz o extermínio do mesmo em casos de extrema necessidade, em último caso. Porque tem muita gente que pensa que é crime ambiental, mas não. Em função de salvar, para salvar uma vida, uma vida de uma pessoa, a vida de um animal, de um cachorro, um outro animal de porte maior, um cavalo, a gente procura aí fazer o extermínio. A gente procura recomendar sempre buscar na cidade, caso tenha um apicultor, que é o responsável por poder fazer a extração daquele animal, daquela colmeia ali existente. Ou então solicitar, ligar para o 193, para poder dar um apoio. O mesmo vai estar direcionado até o local, para poder fazer aí, verificar qual é a situação real daquele incidente ali, daquela existência de uma coméia. E que a gente faz o trabalho, geralmente, na parte noturna, em função que oferece menos risco para a equipe, que a gente sempre busca, primeiramente, a segurança da equipe, de toda a população. E, primeiramente, não exterminar de pronto, não agitar, não fazer nenhum ruído próximo à mesma, para que não agite e a abelha, no caso, caso, venha a ferir alguém, levar imediatamente a um pronto-socorro, a um hospital mais próximo. O capitão Guimarães, agora ali, vale ressaltar que o homem que morreu teve aquele choque anafilático, mais de 3 mil picadas de abelha. Quais são os sintomas de uma pessoa que leva um ferroado? É, exatamente. Primeiramente, vai acontecer o inchaço do local, vai ter um edema, vai ter a... vai suar demais, suar demais, no caso, a pessoa, e ele vai ter... vai ser tão forte esse choque, que a consciência vai perdendo o nível de consciência do mesmo, e o mesmo vem a desmaiar, primeiramente, vai perdendo o nível, vai ficando inconsciente. E da inconsciência, se caso não seja levado diretamente para o hospital, pode vir aí o óbito, como aconteceu aí com a... a respectiva vítima. E qual é a dica que o senhor dá para quem... para quem vê uma colmeia e... e quer mexer, quer brincar, quer fazer alguma coisa? Nós não recomendamos que faça isso. Isso é uma situação que oferece risco de morte para a pessoa, em função de que não apenas um animal pode picar, mas sim a quantidade, como foi no caso de Vila Bela de Santíssima Trindade, a quantidade de ferroadas, de picadas, do respectivo inseto aí que originou. A gente não recomenda mexer, a gente recomenda chamar o corpo de bombeiros, acionar o corpo de bombeiros, chamar a polícia, acionar o 90 para estar informando a gente também, e claro, se tiver um apicultor na cidade, para poder fazer a extração do respectivo inseto.